O Nock ficou 0,15, mano. Óbvio, ele tá jungle contra quem? Ah, rapaz, tadinho dele mesmo. O cara cai jungle contra o pai e família, vai fazer o quê? Só aceita e fica 0,20, ele não tem outra opção. Mano, se eu tô jungle, eu tenho mais kill, morri o mesmo tanto, eu tenho mais assiste que o Ezra, por que diabos estão honrando o Ezra, velho? Porque eu sou mais legal que o Ezra. Na subs, mano, na subs, não vou chamar mais. Anota os nomes aí, não vou chamar nenhum desses aí. Anota o nome aí, ô Luquinhas. Bora, bora. Dá pra ir alternado, mas qual a diferença? de alternada pra blind, pô? Só demora mais pra... É, então, só demora mais, pô. Tomit. Eu vou continuar de cair, porque eu descobri que eu sou muito bom com ele. Mano, eu tinha comprado um monte de bônus lá, só tem essas merdinhas aqui de champion. Ô, louco, eu comprei os cinco das cinco rotas e só tem isso aqui de champion. A reclamando de bairro é cheia. Eu pensei que ia vir, tipo, pelo menos metade dos champions, velho. Ah, cada um dá três, mano. Que merda. O dinheiro. Não. Skin? Como assim skin? Ah, tem skin. Mano, eu tô com fome, Baiano. O que eu vou comer? Sushi de novo. Comi agora há pouco sushi, não? Hambúrguer. Hambúrguer é... É que é difícil, né, de comer. Hambúrguer é difícil de comer? Ah, e se eu estiver jogando? É difícil, né, de comer hambúrguer? Hambúrguer, mano, é só uma mordidinha aqui ou ali, ó. Uma mordidinha aqui, outra ali. Uma aqui, outra ali. Oi, Isa. Oi. Sabe o que eu acabei de perceber? Que como a gente botou RP pro código, dava pra ter feito isso desde o level 1. A gente não pensou nisso, né, mano? Ficou naquela, ah, vai cair, vai cair. Verdade. Mas tudo bem, não podemos pensar assim, não. Tem que pensar no só agradece. Agora a gente tem bônus, é isso que importa. Não tá azedo, eu tô quase morrendo pra jungle. Acho que tem alguma coisa errada, rapaz. Mano, eu tenho pressão, midi, eu vou pro dubarongo. Você acredita? Aham. Tô fazendo midi aqui. É, você é o meu midi? É, sou eu, bônus. Ah, caralho. Bora lá, então. Bora. Não, assim não, bônus. Ah, dá uma joga ironizada na wave, né, quem nunca? Ah, ele pegou já. Eu vou atrás. Então eu vou também. Se você vai, eu vou. Vem comigo, vem comigo. Não tem stun aqui, hein? Só dano. Eu jogo aqui. Ganha tempo aí, ganha tempo aí, que eu volto, eu volto. Ai, ai, ai. Cuida aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Não, você vai me ajudar. Não consigo, bônus. Ajuda, ajuda. Mano, a wave do midi lá, o cara tá... O cara tá frisando, só. Não, ele puxou muito, puxou muito. Preciso lá, velho. Não, não vai pegar XP não, velho. Mexe fora daqui. Vou não, vou não. Vou jogar ali. Ah, você relaxa que esse cara não tá dando ghost não, rapaz. Relaxa. Ele não tá dando ghost. Ele mandou um dá-lhe ainda. O cara tá me dando um skill aqui na jungle, porra. Socorro. Mano, é um suenho esse. Ele tá atacando aquele bagulho dele. Tô ligado. Tô pensando aqui que eu vou jantar ainda. Você não tem nem ideia aí, mano? Caralho, Luísa, tu tem ainda o espírito, né, mano? Do gordinho, né? Vai se fuder, pô. Tu tem o espírito do gordinho. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Espírito é o mesmo, velho. Não tem como. Caralho. Nossa, o cara foi o guladaço aqui, velho. Mas o espírito ainda tá foda. Mano, sem maldade, eu dei uma olhadinha assim, ó. Tu já acorda pensando o que tu vai comer no almoço. Já. E depois do almoço, já almoça pensando na janta. Já. Tá bem. Foda. Mano, que que é isso? Ô, 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 ô. Tô chegando aí, tô chegando aí. Ah, morri, porra. Como assim? Outro de gente que tem aqui. É a G2, né, mano? Vacilou, foi de vez. Ah, mano, isso aí é maldade, pô. Acabei de matar um cara e veio três no mid? Quatro? O que eu peço de comida, gente? Tá difícil a decisão aí, Ezinha? Não consigo me concentrar, véi. Até eu decidi minha janta. Aí tá na lista, meu companheiro de equipe. Acho que eu vou matar esse cara aqui, ó. Matei. Caralho. Dou muito dano, mano. Mano, tu não sabe o que eu acabei de me dar conta, Ezinha? Ah. Esses caras do outro time são aqueles mesmos caras que tão dando ghost na gente desde tarde. Não, não é não, véi. Aí, eu chego o Flanrou, é ele mesmo? Eu chego o Flanrou, aquele lá, ó, 20 min, 20 min. São os mesmos caras, porra. Eles mesmo. Esses caras tão dando ghost na gente desde tarde, rapaz. Duas horas da tarde esses caras tavam dando ghost, tá até agora. Ah, então foi bom aquela merda que deu ali no bot. Ai, véi, que a sua pé é chata pra c... Pé de sukiar. Ah, legal. Sukiar é legal. Um care, né? Sukiar o quê? Você não sabe o que é, mano. Óbvio que eu sei o que é sukiar, p***. É muito bom, véi. Como assim? Você come sukiar? Óbvio, direto. Coisa tá na Disney, rapaz. Ele acha que só ele sabe das coisas do mundo. Tá, depois dessa partida a gente decide o que vai comer, mano. Beleza. Agora eu concentrei, porque tá tensíssimo esse game. Ah, mas todo jogo tá tenso? É, mas eu tô de caindo de ângulo. Tô descendo aí, véi. Ah, o cara vai sair só, véi. Esse cara tem cronômetro, véi. Dá pra matar ele. Ah, ele vai só sair, mano. Tá morrendo, véi. Pô, nada. Mata lá atrás, pode matar, tu sem flash. Agora eu não vou matar mais a Casopé, véi. Gastei minha out. Pronto, pronto. Tenho tudo que eu preciso. Agora não tem mais desculpa, não. Agora começa a gameplay, zinha. Tá pronto? Ai, ai, ai. Ah, não acredito que o meu urso é burro, velho. Vai, 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 vai. Ah, meu urso é burro, velho. Você gosta de nhoque? Nhoque é bom. Mas é difícil pedir nhoque. Então, onde eu vou arrumar o nhoque? O cara tá no Drake ali, vô. Tô na base. Acabou o que vai já, porque o nosso bot tá só o Troutz. Caralho, o Aphelios tá 6-1, mano. É, você vai farmar meu mid? Vai, né? Tava sentindo. Nada, 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 nada. Tô na maciada só pra tu. Para de falar de comer, tô ficando com fome. É, eu também tô com fome. Baiano também, né, Baiano? Tô. Tu mata o Aphelios depois, né? Mato. Tô um hit nele, pô. Mano, não é possível. O cara é tão gênio assim, velho. Mano, acabei de descobrir uma coisa que eu não sabia. Caim, ele é... Depende muito do Blue, velho. O azul, pelo menos. Mano, por que tem tanta gente aqui? Morri, velho. Eita porra, que doideira é essa aqui, mano? Meu Deus, sai, viu? Tem um rolezão, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora eu faço mais rápido do que você me dá gosto, seu lixo. O Caim inimigo é meu amigo. Abidon o nome dele. Pô, mano, da hora. Deus fez a miss pra ele, né? Abidon o nome dele? Abidon? Olha lá. Caralho, vocês estão pegando inib já? Não, só tô, só tô. Postar mais nos stories? Pô, eu posto todo dia, velho. Posso stories todo dia? É, o cara tá pedindo pra postar mais ainda. Já tem um milhão de seguidores no Insta já? Pois. Não, não sou famoso. Eu não sou famoso. Nossa senhora. Se fodeu. Eu quero, eu quero. Vamos nela, vamos nela. Vou deixar o meu urso matá-la. Ah. Não se a minha lâmina matar primeiro. A lâmina. Achei meu boneco, rapaz. Daqui uma semana eu tô dando aula pro Caio. Domingo que vem, esse horário. O que eu pedi no... Colt. Caralho, não matei o Aphelios, ó. Mano, eu descobri um jeito muito bom de tiltar qualquer jungler, rapaz. Se você quer tiltar um jungler, pega o Swain e dá gosto no cara, velho. Caralho, que cara insuportável, mano. Tá merda, cara. Mano, o que será que eu preciso ter pra matar o cara só no W, Wesley? Você sabe? Só no W? Impossível, não. Eu já vi acontecer, já matá-la, já não tá... Ah, só se você tiver, tipo, 20 para a 0. Tá, no próximo eu vou tentar. Esses caras não cansam não lhe dá experiência pra nós? O que é que é experiência? Ah, é bom jogo não... Ah, é verdade. Opa, já subi de level já, Ezinha. Primeiro jogo com bunge, eu já subi já. Ganhamos 530, hein? De XP não. Nossa! É o dobro do dobro, tá ligado? É, muito mais do que o dobro. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.